A polícia está no encalço de dois suspeitos, rapaz, mais dois, ontem eu mostrei um, um moleque de 15 anos que ajudou a matar a Silvana, cortaram essa mulher, essa mulher ela é drogada, deixou a vida de casa, deixou a vida da família, foi morar num muquifo ali, e aí começou a usar droga e comprava o crack, não pagava, comprava a maconha, não pagava, os bandidos foram lá, acharam que ela estava dando informação para outra facção, pegaram ela, gente, foi a coisa mais terrível, pegaram ela com os pés e a mão e saíram cortando, cortam o braço, cortam o outro, cortam, esquartejaram como quem corta um bode pendurado no pé de maco, aí já pegaram cinco, não foi? No caso da Silvana, a gente está mostrando, porque às vezes você diz assim, não, era uma pobre coitada, era uma drogada, não, não é assim, não, o que fizeram com ela pode fazer com o seu filho, com a sua filha, pode fazer com qualquer pessoa, se a gente deixar esses casos sombrios, terríveis, acontecerem e nada for feito, significa que não existe regra, não existe lei, não existe punição, era drogada, tinha problema, mas no final das contas ela tinha família também, ela entrou no mundo das drogas, é um mundo que a gente sabe que é um poço sem corda para subir de novo, que é difícil, mas o que fizeram com ela está sendo enclarecido, aprenderam cinco, até um moleque, ontem de 15 anos de idade, foi preso e disse, ah, matei mesmo, arranquei o braço dela com a faca, ele disse isso, e disse, não vai dar em nada não, pois a polícia vai pegar mais dois, né? Mais dois suspeitos de participação na morte e no esquartejamento da Silvana, de 21 anos, ela foi morta na vida da guia, e uma blogueira já foi presa, suspeita de ser mandante do crime, dois menores foram apreendidos nesse envolvimento do crime, além de dois foragidos que a polícia está só pegando a ordem judicial para apreender mais um envolvido. Vão pegar ou não vão, Sérgio Alonso? Mais três pessoas devem ser presas pela morte e esquartejamento de Silvana Rodrigues, duas estão foragidas e a polícia está à procura. Já uma terceira pode ser presa a qualquer momento, através de um pedido feito pela Polícia Civil à Justiça e assim seja dada o deferimento. A gente tem aí, né, mais três pessoas, tem duas que já estão com o mandado de prisão em aberto e que nós estamos mantendo aí as buscas, tentando localizar, e tem mais um que em breve vai chegar ao mandado. Então, de certo que com a expedição de todos os mandados, aqueles que já estão presos, nós vamos afiar o cumprimento, vamos ir, vamos findar o caso, relatando em caminho da justiça e aqueles demais a gente vai realizar a diligência no sentido de encontrá-los. De acordo com o delegado Bruno Sulino, responsável pelas investigações, seis pessoas devem ser indiciadas pelo crime. Está presa Maria Clara Nunes, blogueira apontada como mandante executora. E mais dois adolescentes foram apreendidos, sendo que o último revelou toda a dinâmica e a motivação do crime. Ele corrobora todo o trabalho investigativo, ele faz toda a divisão de tarefas, ele mostra como foi todo o organograma, né, do dia da morte, ele fala quem fez o quê e aí ele fala inclusive a motivação desse crime, que reforça aquela questão de que eles imaginavam que a Silvana estaria passando informações daquela região para um grupo rival. E aí devido ao papel de disciplina exercido pela Maria Clara, ela determinou que apenas seria a morte para a Silvana. E aí todos os requintes de crueldade foram acompanhados por todos eles, não é isso? Então a gente sabe nesse momento quem que deu a ordem para matar, quem foram os responsáveis por toda a secção do corpo da Silvana e quem foram os responsáveis tanto por cavalar o buraco como para esconder o corpo dela ali naquela região próxima à Draga. A morte e o esquartejamento de Silvana Rodrigues ocorreu em junho deste ano. A vítima foi submetida ao Tribunal do Crime na Vila da Guia, zona sudeste de Teresina e feita em pedaços para que pudesse facilitar a desova. A gente está caminhando para o final desse inquérito e aí nós vamos ter seis pessoas diretamente envolvidas. Dessas seis pessoas temos dois maiores, aliás, quatro maiores e dois menores. Estão todos devidamente qualificados, todos esses pedidos encaminhados para a justiça. A gente está aguardando o retorno com seus respectivos mandados de prisão e de internação para que a gente possa estar relatando tanto o inquérito policial quanto o alto de investigação de ato infracional relativo aos menores e dessa forma a gente coloca todos eles à disposição da justiça.